É a força divina no sangue que corre, nós vejo o povo tão trabalhador É a luz que ilumina, me guia e protege, o santo remédio que cura minha dor Tá no céu, tá no mar, tá no fogo, no mar, tá no fruto de cada semente que brota do chão Em nome do pai, em nome do filho, que eu rezo e me peso na minha oração Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz Tá com Deus, quem tá com Deus tem diretriz Canta pra Deus e pede bis Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz Muito mais feliz Tá com Deus, quem tá com Deus tem diretriz Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz Sou também de chorar, de sorrir, de perder, de ganhar, de bater, de apanhar, se cair me levanta Minha felicidade é que é bem na verdade, esse Deus me acompanha por todos os clãs Vale a pena insistir, pode vir pra somar, vem na fé, aumentar a corrente do amor Deixa a alma contente do amor Deixa a alma contente, que a bem depende de crença de raça, pra Deus não tem cor Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz Não deixa o mal criar raiz Tá com Deus, quem tá com Deus tem diretriz Canta pra Deus e pede bis Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz É muito mais feliz Tá com Deus, quem tá com Deus tem diretriz Tá com Deus, quem tá com Deus é mais feliz Tá com Deus, quem tá com Deus Tá com Deus, quem tá com Deus, quem tá com Deus Na Rádio Maria Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o shopping, homem para o shopping, homem para ninguém Vê se não me amola, fala com isso mulher Eu bebo em casa, eu bebo em casa, eu bebo em casa, não vem com essa, de querer vir me buscar Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar Mulher não manda em casa, mulher não manda em casa, mulher não manda em casa, mulher não manda em homem, e você quer me mandar Eu convido aqui me buscar Não adianta me dizer tanta besteira, fala, 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 fala dela, mais ou não Deixa eu beber, deixa eu beber, deixa eu beber Corpo sereno, ao vivo na Rádio Maria, a mania do Brasil Deixa eu beber e ó, mulher não manda em homem não, tá querida? Show Manda sim, sabe que manda, né meu compadre? Show Manda sim, sabe que manda, né meu compadre? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Embate, esquece quem apanha tem mágoa contida Mundo da volta, mundo da volta, fala pra ele assim agora vai Vai na paz de Deus, a casa é minha, a rua é sua, eu respeito a sua decisão, não vou negar Gosto de você, gosto de você, mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar na saudade, vai ficar, vai ficar, vai ficar, me pedindo pra te dar prazer, não leva a fé, paga pra ver, vai mete o pé, nesse jogo você vai perder, vai ficar, vai ficar Não leva a 딱, ia ficar, vai ficar,Anth白 e vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, me pedindo pra te dar prazer, não leva a fé, paga, paga pra ver, Mete o pé, nesse jogo você vai perder Deixe estar, no início eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito 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 Pois é, eu estou procurando o José Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho para cada gêna Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pede o papá Ih, rapaz Caramba Todo fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do quintal Pede o fundo do 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 Mais Faz assim Faz com vontade, meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez da primeira vez Foi bom Demais Demais O que que você tem, vai O que que você tem Me mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo O que que você tem Me mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo Malaiá Rádio Maria do Brasil Malaiá Volta e serena Ah, eu quero mais Faz assim Faz Faz assim Faz com vontade, meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez da primeira vez Foi bom Demais Demais O que que você tem O que que você tem Me mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo Mais uma vez Mais uma vez O que que você tem Me mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você De você O que que você tem Me mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Estou contigo E longe de você De você De você Que mexeu comigo Fez um bar e bem Na minha cabeça Eu só faço amor Estou contigo E longe de você Eu não vivo Quero mais Mais uma nossa Eu só faço amor E aí Eu só faço amor E aí Eu só faço amor Eu最 best Eu acolio Eu sou Eu scurrei E aí Eu vou claz Eu Arrow O que é isso? Já caso alguém me procurar, pode falar que não estou Eu decidi me desligar, me dedicar ao nosso amor Pra aliviar essa saudade do meu peito Rádio, quem ama tem esse direito Hoje eu não falo com ninguém, vou deixar tudo pra depois Tô me sentindo muito bem, e o tempo é tudo pra nós dois Vou te provar, que o nosso amor é tão perfeito Sem negar Lenha no fogo da paixão, cama pra gente se amar Meu corpo quente nem amor, boca com sede de beijar Meu coração vai me sentir, batendo junto a noite inteira A noite inteira O fogo da paixão, cama pra gente se amar Meu corpo quente nem amor, boca com sede de beijar Meu coração vai me sentir, batendo junto a noite inteira Vou te dar todo meu amor Coração Vamos ao céu nessa emoção Coração Hoje eu só quero é ter você por inteira E comprovar a nossa paixão Eu vou Só depois Tô me sentindo muito bem, meu tempo é tudo pra nós dois Vou te provar, que o nosso amor é tão perfeito Sem negar Lenha no fogo da paixão, cama pra gente se amar Meu corpo quente nem amor, boca com sede de beijar Meu coração vai me sentir, batendo junto a noite inteira A noite inteira Lenha no fogo da paixão, cama pra gente se amar Meu corpo quente nem amor, boca com sede de beijar Meu coração vai me sentir, batendo junto a noite inteira Vou te dar todo meu amor Minha estrela Vamos ao céu nessa emoção Coração Hoje eu só quero é ter você por inteira E comprovar a nossa paixão Eu vou Hoje eu só quero é ter você por inteira E comprovar a nossa paixão E comprovar a nossa paixão E comprovar a nossa paixão Nosso amor é perfeito Ou quase Ou quase, né? E comprovar a nossa paixão Aqui embaixo E comprovar a nossa paixão E, a si E aí A minha vida anda triste Tô brigado com meu bem-vente Mas eu tenho um palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol É dia de namorar Então é perroada pra gente sambar A perroada que hoje tem samba A perroada que hoje tem samba Amor, tem samba Amor, tem samba A perroada que hoje tem samba A perroada que hoje tem samba Amor, tem samba Amor, tem samba Entra na roda de samba, mulher Mas o menino gostou de também E eu prometo te dar meu axé A nossa vida será um dia a dia Nosso olhar de pecado Hoje eu vou me acabar O samba me deu uma perroada Amor, tem samba Olha a hora que hoje tem samba Olha a hora que hoje tem samba 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 Amor, 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 tem samba E aí